A programação da Semana Nacional de Trânsito em Francisco Beltrão segue até o próximo domingo com ações promovidas pelo Departamento Beltronense de Trânsito. Nesta, que está sendo realizada na Praça da Concatedral, a população pode viver a experiência de um acidente no simulador de capotamento. Eles simulam capotamento a 20 km por hora. Então nós já tivemos atendimentos com alunos das escolas que vêm até o local para visitar, as pessoas que estão passando pelo calçadão para conhecer. E também é um alerta, né, a população para a utilização do cinto de segurança, da importância de se utilizar o cinto de segurança dentro do veículo. As atividades da Semana Nacional estão sendo realizadas em parceria com o Corpo de Bombeiros. Nesse cruzamento das avenidas União da Vitória e Antônio de Paiva Cantelmo, uma cena de acidente envolvendo moto e carro. O objetivo é estimular a prevenção entre motoristas. Segundo dados do Departamento Beltronense de Trânsito, aqui em Francisco Beltrão foram contabilizados em 2020 sete motes no trânsito. Agora, em 2021, esse número já está em 19 motes. E os fatores que contribuíram para isso são bem conhecidos dos motoristas. O fator velocidade, a questão do álcool, a questão da utilização de cinto de segurança está sendo um fator determinante nesses óbitos. Então o alerta que nós fizemos à população é isso. Os números de acidentes no perímetro urbano diminuiu, mas a gravidade deles aumentou. O Alexandre participou da simulação e sentiu na prática o uso do cinto de segurança, mesmo em baixas velocidades. Deu para perceber o quanto a experiência é muito realista e dá para perceber o quanto é importante o uso do cinto de segurança. O quanto ele realmente nos protege em relação a um acidente, a um sinistro. Andar sem cinto agora nunca? Não, não, jamais. Já não andava agora, ainda com essa experiência não ando mais. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí